A participação da TEC na quarta amostra BID Brasil é muito importante. Nós reconhecemos nessa ação do Ministério da Defesa, da BIND, uma ação muito importante no sentido de consolidar todo o conhecimento e a capacitação que existe na nossa base industrial de defesa. Em particular, nesse momento onde nós acabamos de passar por sérias restrições orçamentárias, é muito importante essa expectativa de um fortalecimento de investimentos no setor de defesa. E dentro dessa ótica, a nossa participação, a TEC integrada dentro do grupo Embraer e focando na oferta de soluções integradas que estão sendo trazidas para essa amostra, tem uma importância muito grande. Nós focamos em algumas soluções para essa quarta amostra BID Brasil. O primeiro segmento que nós estamos reforçando é o segmento de sistemas embarcados. A TEC tem uma atuação que vem se fortificando nesse segmento. Nós estamos trazendo, em particular, a nossa atuação no programa HXBR, os sistemas de missão para os helicópteros de emprego naval, que, aliás, esse projeto está muito próximo de concluir o seu desenvolvimento. Nós estamos também trazendo um foco muito importante na nossa atuação no programa FX2, no Gripen Nova Geração, onde a TEC tem hoje uma equipe de mais de 10 engenheiros na Suécia. E nós estamos responsáveis por toda a parte de desenvolvimento, processo de transferência de tecnologia, dos sistemas de missão, os sistemas de apoio à missão em solo, treinadores e os sistemas de simulação da missão. Numa outra área, nós estamos trazendo sistemas de comando e controle, sistemas integrados de comando e controle, sistemas C4I. Essa é hoje uma linha forte de exportação do conhecimento consolidado da TEC. Nós estamos, dentro do grupo Embraer, trabalhando na oferta integrada de soluções, quer seja de aeronaves, quer seja de sensores e de centros de controle fixos móveis, integrados em todo o ambiente de comunicação, com o objetivo de fortalecer a vigilância de países que têm essa demanda muito forte. Um terceiro componente, nós estamos trazendo a nossa área já consagrada de sistemas de controle de tráfego aéreo, sistemas de otimização do fluxo aéreo, otimização da ocupação do espaço aéreo e uma característica também bastante forte, um enfoque nos sistemas de defesa aérea. Os sistemas de defesa aérea, que a TEC desenvolve, defendem hoje, com o emprego pela Força Aérea, o nosso espaço aéreo. O elemento mais novo dessas soluções já consolidadas trata-se da questão de segurança cibernética, que nós também estamos trazendo. É um processo onde a TEC vem realizando um investimento alto, no sentido de oferecer soluções para uma área que também demanda um conhecimento de tecnologias críticas e que a TEC está empregando no desenvolvimento de soluções para essa área de segurança cibernética. As soluções desenvolvidas pela TEC têm uma forte característica de emprego dual. O próprio sistema de controle de tráfego aéreo, o Sagitário, que falávamos há pouco, ele é um sistema orientado para a sociedade civil. Outros exemplos de aplicação, onde nós estamos levando o conhecimento de sistemas de comando e controle, sistemas C4I, trata-se de levar esse conhecimento do segmento militar, sistemas tipicamente de emprego militar, para a área de segurança pública. otimizando e dando uma maior eficácia à atuação das forças policiais. E todos esses trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela TEC, eles têm um forte objetivo de consolidar a autonomia tecnológica e a soberania do nosso país. e também tem um forte objetivo de cuidar da TEC, eles têm um forte objetivo de cuidar da TEC, eles têm um forte objetivo de cuidar da TEC. TEC, eles têm um forte objetivo de cuidar da TEC, eles têm um forte objetivo de cuidar da TEC. TEC, eles têm um forte objetivo de cuidar da TEC, eles têm um forte objetivo de cuidar da TEC. Obrigado.